E aí, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos ter um daqueles vídeos nostálgicos que vai dar muito gatilho na gente de saudade e eu tenho certeza que muita gente que depois de assistir esse vídeo vai correndo lá no Spotify e tacar stream na lenda que é Selena Gomez, né? Nossa amada Selena Gomez com o álbumzinho dela, A Year Without Rain que completou 10 anos ontem, tá? Esse vídeo a gente vai falar da ascensão da Selena como a Selena explodiu e como esse álbum foi fundamental pra fazer que essa explosão dessa, né? No caso da Selena fosse, sim, gigantesca que todo mundo desse atenção pra ela Fica Comigo, é uma história muito legal e eu tenho certeza que se você viveu isso você vai lembrar disso tudo que eu falei e se você, caso, não viveu, é bom pra mim, pra você conhecer e saber que esse foi um dos momentos mais legais da carreira da Selena Mas antes, já quero aproveitar e convidar você que não é inscrito aqui no canal pra se inscrever, vem fazer parte da comunidade Aqui eu falo de música pop, de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente Bom, vamos começar essa história aí lembrando um pouco do ano anterior da Selena porque é importante dizer que o disco A Year Without Rain, ele é de 2010 No ano de 2009, a Selena oficialmente lançou o primeiro álbum dela, que foi o Kiss & Tell E muito diferente do disco A Year Without Rain O Kiss & Tell era aquele típico álbum que era muito ainda naquela onda da Disney do pop rock que tava acontecendo entre 2006, 2007, 2008 e 2009 2009 foi o ano final no aspecto desse tipo de discos sendo lançados, né? Nesse estilinho pop rock meio Kelly Clarkson, Avril Lavigne que rolava naquela época E o que que houve? A Selena lançou dois singles do Kiss & Tell que foi esse álbum de estreia dela Falling Down e também Naturally Felizmente, ambas as músicas tiveram um bom desempenho mas Naturally em si foi uma música que surpreendeu muito porque a gente tava vivendo uma fase em que a transição da música pop tava começando a sair daquele pop rock e indo mais pra uma coisa eletro E quando a Selena lançou esse disco Naturally, ela é a única música que fazia parte dessa nova fórmula do mercado E como a Disney ainda tinha muito essa possibilidade de atrair o público pelo pop rock lançar um álbum da Selena em pop rock era a melhor escolha naquele momento, né? Porém, colocar uma música no estilo novo era uma forma também de mostrar que aquilo poderia ser trabalhado por mais tempo no ano seguinte Afinal de contas, era um estilo que ia estar na ascensão da época Foi assim que eles colocaram Naturally e Naturally foi a escolha certa Porém, Naturally começou a tomar muito engajamento E com isso, Selena lançou o clipe e começou a fazer performance com The Sim A música começou a tocar muito no rádio Então, virou uma febre, Tim o primeiro hit da Selena de verdade que foi Naturally Com isso, a gravadora falou assim Selena, olha só Isso já é no ano de 2010, tá? Importante dizer que o A Year Without... Desculpa, o Kiss and Tell ele foi lançado em setembro de 2009 Quando eu já tô falando de Naturally a gente já tá falando entre fevereiro e março de 2010 Tá? Então a gente já tava no ano seguinte que a Selena estaria lançando o disco A Year Without Rain Nessa explosão toda de Naturally a gravadora falou o seguinte Selena, olha só A música mudou O pop tá dominando muito O eletropop também tá dominando muito E esse estilo pop rock que você fez no Kiss and Tell pra um seu segundo álbum não vai ser legal já que o efeito de Naturally provou claramente que as pessoas esperam de você como uma artista do pop e não que faça discos pop rock então no próximo álbum a gente vai direcionar diferente você ou seja, você vai fazer um disco inteiro pop e isso tudo foi muito rápido porque como vocês sabem, gente esses artistas Disney que tem essas explosões muito grandes a Disney não foca exatamente em promoção de álbuns muito a longo prazo eles normalmente fazem dois singles lançam o álbum e no ano seguinte o artista já lança um outro álbum com mais dois singles que são trabalhados em mais, assim, globalmente, entendeu? Então nesse ponto é super positivo e a gente até entende que é exatamente pra vender os álbuns O que que houve? A Selena então foi pro estúdio isso ainda em abril de 2010 e começou o trabalho direto no novo álbum que ia ser o I Year Without Rain uma curiosidade é que a Selena já definiu o título do novo álbum na gravação da primeira faixa do álbum que foi a título do álbum por quê? ela disse que gostou tanto daquela música que essa música englobava e costurava tudo que ela queria falar naquele novo álbum e que seria uma coisa muito interessante então a partir disso ela teve o primeiro norte pra poder começar a trabalhar naquele álbum e uma coisa também que é muito curiosa ela mudou de produtores musicais no disco anterior ela trabalhou com produtores que tiveram influência em discos de Kelly Clarkson discos de Avril Lavigne nesse novo ela começou a procurar pessoas que tiveram influências em discos da Miley Cyrus da Britney então ela trabalhou com muita gente relevante do pop do mainstream daquele momento no investimento que estavam fazendo pro segundo disco quando começou a falar desse álbum ela falava que ele era bem diferente do anterior que inclusive ele teria influências de reggae no cenário dele que não seria uma coisa apenas focada no pop e isso já era muito diferencial porque ela não fez reggae em nada do disco passado dela e a gente pega como exemplo essa faixa de reggae na música Spotlight Spotlight foi uma entrada da Selena ali no reggaeton em uma época onde não tinha o reggaeton ainda e foi bem legal a gente ver isso também acontecendo ali por influência do Rock Mafia um outro ponto também foi a questão da composição do álbum a Selena ela não queria escrever nada pro álbum por quê? ela sentia que quando você fosse escrever um disco você fosse escrever músicas tinha uma pressão muito maior pra você ter eficiência então ela entendeu que deixar isso por escolhas de outras pessoas foi uma melhor entrada a se fazer naquele momento mas eu também acho gente que a própria gravadora não ia deixar que ela tomasse frente nisso tudo afinal de contas ela tava num momento de ascensão ela tava num momento de descoberta gigantesca o público tava descobrindo que Selena Gomez cantava naquela época e a gravadora ia querer obviamente botar um repertório ali nela que fosse bem eficiente pro que o mercado daquela época tava fazendo outra coisa que a Selena falou também bem interessante foi que ela queria que as pessoas ouvissem o álbum do começo ao fim e quando ela construiu a tracklist do álbum ela sabia que a forma que ela colocou o álbum as pessoas poderiam colocar nos seus iPods olha iPod pra vocês terem uma ideia do que é 10 anos atrás na época aí as pessoas poderiam ouvir completo todo o corpo do trabalho então isso já era uma preocupação muito grande que ela tava tendo dos fãs também ouvirem o álbum na íntegra e não somente os singles soltos como normalmente acontece na maioria dos artistas Disney no mês de julho de 2010 a Selena já tava com basicamente metade do álbum pronto e ela contou que uma faixa que era da Katy Perry tinha sido dada pra ela inclusive faixa da sessão de gravação do álbum Teenage Dream dela que foi a faixa Rock God a Katy fez essa música pra sessão de gravação como muita gente sabe essas sessões de gravações funcionam assim o artista vai lá faz a música escreve a música aí na hora que vai cortar pra ver o que vai entrar e o que não vai entrar no álbum eles vão separando e vão descartando essas faixas porém essas faixas elas começam a andar então muita gente às vezes que tá procurando uma faixa com determinado estilo acaba recebendo aquela faixa que foi descartada por outro artista e a Selena recebeu Rock God da equipe da Katy Perry durante a produção toda ali do Teenage Dream a faixa Ear Without Rain também é muito curiosa a gente falar disso daí que ela era da Leona Lewis tá e a Leona Lewis rejeitou essa faixa e acabou indo pra Selena Gomez um ponto positivo e interessante é que nós tivemos acesso à versão da Leona Lewis demo tá que ela tinha gravado pro disco dela que acabou não entrando e vazou isso também algum tempo depois e a gente teve a chance de ver a Leona interpretando aquela música então foi lindo ver uma música do nível que é Ear Without Rain também por uma grande vocalista como a Leona Lewis o primeiro single do álbum foi lançado oficialmente foi Round and Round Round and Round é a canção perfeita pra mostrar que a Selena tava indo para um novo som por quê? a música começa com influências de rock que era uma coisa que as pessoas já estavam acostumadas no caso da Selena quando vem de um álbum anterior dela como Kiss & Tell mas no que a música vai progredindo ela vai virando tecno eletro pop então com isso as pessoas depois já ficam acostumadas a um novo som que elas escutaram pra ouvir o próximo single e já ter mais referência no que elas vão escutar isso é uma coisa muito positiva e Round and Round foi perfeita também a música estreou em 24 na Hot 100 ajudando mais uma vez a Selena aparecer no chart e começar a ter mais empenho ainda em engajamento e sucesso e a crítica também achou bem legal a música inclusive falaram no novo som dela que ela evoluiu artisticamente que passou por um som mais moderno então tudo isso foi levado em consideração e ajudou muito também a recepção do álbum a ser positiva pelo público já que a própria crítica tava apoiando o projeto ponto positivo foi que Round and Round também se tornou o single mais importante da Selena Gomez com The Sim até aquele tá até aquele momento no chart da Hot 100 ainda mais acima do que Naturally então a gente caminhou muito do single anterior pra esse single e já tivemos muito mais assim sucesso e reconhecimento ou seja estamos no caminho certo aí em outros mercados como por exemplo Canadá e Alemanha a música foi mais moderada porém ainda assim chegou a aparecer em charts importantes por mais que moderada o segundo single do álbum foi a faixa título do álbum A Year Without Rain que veio basicamente três semanas antes do oficial lançamento do álbum no dia 21 de setembro quase um ano depois oficial do Kiss and Tell tá porque o Kiss and Tell ele foi lançado no final do mês de setembro e agora o álbum vinha e era lançado também em setembro um ano depois o lançamento de A Year Without Rain ajudou mais ainda a Selena ficar melhor no quesito das críticas porque a crítica elogiou muito o amadurecimento que ela teve também no quesito vocal na música A Year Without Rain e não somente isso também elogiou que ela estava indo pra um som ainda melhor do que a gente teve em Round & Round anteriormente A Year Without Rain também foi um sucesso ficou em top 40 nos Estados Unidos e também no Canadá se tornando outro single aí do Selena Gomez e The Scene a ter um chart positivo então foi a terceira música deles a aparecer ali essa música também foi lançada em espanhol pouco tempo depois do lançamento do álbum pra uma esperança de um mercado novo também da Selena Gomez já que o pessoal latino curtia muito a Selena então a Disney resolveu fazer uma versão diferente pra ajudar também na divulgação do álbum lá tanto que tem um clipe pra lá também só o mercado latino chegamos oficialmente no dia do lançamento do álbum 21 de setembro de 2010 e tivemos a estreia desse álbum na sua primeira semana de vendas estreando em número 4 entre os álbuns mais vendidos dos Estados Unidos um ponto muito bom positivo e alto pra uma artista Disney o disco vendeu na primeira semana 66 mil cópias em semanas depois o álbum começou a cair nas vendas do chart porém no ano seguinte em 2011 ele voltou a subir de novo no chart ele chegou a cair e ficar em 144 e depois no ano seguinte ele subiu pra 60 dos álbuns mais vendidos ali semanas depois que ele já tinha sido lançado em janeiro de 2011 o álbum foi certificado oficialmente ouro nos Estados Unidos depois de vender 500 mil cópias apenas ali nos Estados Unidos 10 anos depois esse álbum mantém uma das melhores vendas da Selena Gomez da carreira dela no quesito de álbuns já tendo atingido aí a marca de 817 mil cópias vendidas até janeiro de 2020 um número final certo em relação a quanto o álbum vendeu mundialmente mas acredita-se que nesses 10 anos o disco A Year Without Rain no mundo já tenha vendido mais de 2 milhões e 200 mil cópias tá uma das coisas que eu acho assim mais controversas né que aconteceram durante essa fase foi também alguns quesitos vocais da Selena Gomez que rolou naquela época com algumas performances em que ela começou a ser criticada depois de algum tempo pelas performances ao vivo e na falta dela ter um pouco de controle vocal mas a gente sabe que esse quesito da ansiedade com vários artistas incluindo a Selena que já aconteceu isso em pleno 2020 depois de 10 anos aí que ela tem de carreira dá certos ataques de pânico a pessoa tem questões com a voz também e a Selena justificou muitas vezes essa questão da ansiedade e do pânico dela como alicerces que atrapalharam muito ela em momentos importantes da carreira e durante a divulgação do disco A Year Without Rain nós tivemos alguns desses momentos acontecendo mas não foi algo desastroso que fez com que a Selena não conseguisse cumprir toda a agenda dela de divulgação do A Year Without Rain e conseguisse entregar uma era linda aí pros fãs ela chegou a fazer uma turnê com o The Sim também antes de lançar o terceiro álbum de estúdio então assim foi uma era memorável levou a Selena pra outros mercados fez com que a Selena ascendesse outros países aqui no Brasil por exemplo o Kiss and Tell fez um sucesso mais moderado mas o A Year Without Rain aqui ele foi muito maior do que o Kiss and Tell ele trouxe a Selena Gomes de verdade pra cá o A Year Without Rain conseguiu ajudar a Selena a se consagrar no mercado fonográfico mundial como uma artista em ascensão pra gente olhar prestar atenção ver que ela tinha músicas boas tivemos desperdícios no A Year Without Rain tivemos desperdícios né era óbvio que canções incríveis nesse álbum poderiam ter sido trabalhadas como single eu destaco aí as minhas faixas favoritas nesse álbum como A Year Without Rain que é a primeira minha favorita das favoritas Round and Round Spotlight Intuition Seek of You e Ghost of You que era da Kerley e chamava Scar Tissue e depois a Kerley descartou do disco dela e passou pra Selena e a Selena botou nesse álbum reescreveu a letra e etc e tal e vamos aos fatos ficou lindo né gente pelo amor de Deus vou perguntar pra vocês agora quais as faixas favoritas de vocês do disco A Year Without Rain da Selena Gomes comenta aqui que eu quero saber vai ser incrível ter você falando comigo aí sobre isso e se esse vídeo aqui for bem falarei dos outros álbuns de Selena também beleza ó um beijo gigantesco pra vocês e até o próximo vídeo nosso aí